Música Naça a dor, naça a dor João Gil, vamos surgir Paz, Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Triste, triste Triste, solta, solta ela É uma ordem, é uma ordem É uma ordem, demônio, 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 é uma ordem É uma ordem, demônio, é uma ordem Deixa a teima, deixa a teima Olha isso Quatro corpos, mulheres, 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 demônio Agora Agora Solta ela Demônio não faz gracinha na cara de homem de Deus Senhor, eu toco nas pernas dessa mulher Que todo este mal Saga 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 Espírito, uma língua de infernidade, de elefantismo Aonde tu estiver Irmão Pois, escuta isso aqui Eu não conheço essa mulher É a primeira vez que eu vi uma vida no sul Eu não tive tempo de conversar nem um minuto com o reverendo Me levou lá na casa dele Tomamos lá um pouquinho de água E viemos para cá Não conversamos Um espírito maligno recebeu uma oferenda Para destruir sentimentalmente essa mulher Ele está aqui Aonde tu estiver agora Eu quero dar passagem para a cabeça Para o chefe Quem é o chefe dessa organização maléfica Eu quero o chefe em nome de Jesus Eu quero o chefe Bora Dá lugar Dá passagem Dá passagem para o chefe em nome de Jesus Está vendo aí? Muito tristeza Ele estimou a minha filha Está vendo aqui? Eu faço a ver o que ele falou Minha filha da presença de Deus Eu não aceito isso É o nome de Jesus demônio Sabe Essa mulher Ela é do Senhor Ela é do Senhor O meu filho O meu filho Eu quero dar libertação O meu filho Solta o filho dela O meu filho Solta o filho dela O meu filho Solta o filho dela Solta a família dela Em nome de Jesus Sai O glória O demônio veio para destruir a família E ela E para você saber mais Tem um dia que ela sente dor Em todo o corpo dela É verdade irmã Sente dor E nas articulações Eu quero ministrar Paz no teu coração Salvação dentro do teu bar E o Senhor está dizendo Crê no Senhor O Deus estará insegura E crê no Senhor O Deus profeta E profeta Espírito Santo Acalha até agora Olha o que o Espírito Santo está fazendo Recebe o Evangelho Olha aí Pronto Obrigado Glória Aplausos Jesus Olha aqui Por favor Me aposta Senhor Seja quebrado Todo o mal Sobre a vida dessas mulheres Espírito da tristeza Que é uma ordem Em nome de Jesus Senhor Eu abençoo a vida Dessa mulher Coloca na gente Graça 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 Tira agora Senhor O peso espiritual Senhor Na noite E na vida do aérea No nome de Jesus Senhor Toca pelo poder De teu nome Toca pelo poder De teu nome Aonde tu tiver Dá o teu prato Agora que derrota o demônio Agora Agora Dá passagem Agora Dá passagem Para ser queimado Agora Maria Patilha Maria Mulan É agora Olha aí Vem Vem Agora Vem Eu quero que venha o chefe Anda Para ele passar Mas irmãos Estão indo Pando Fique de bem Comece a receber A tua bênção Não fique Bota o corpo dela de joelho Não fique olhando Bota o corpo dela de joelho Bota o corpo dela de joelho Comece a receber Minha vida de Jesus Uma milagre Uma vitória Amém queridos Bota o corpo dela de joelho Por isso Bota as tuas mãos atrás Em nome de Jesus Demônio Demônio Tu não vai destruir Essa família Espírito da miséria Tu que amarrou A finança E tem destruído O sentimento Desta mulher Eu quero saber O teu nome Em nome de Jesus Bora Eu quero saber O teu nome Em nome de Jesus Para tu ser queimado Ora Dá o teu braço Tu derrota Diz o teu nome Por que tu está fazendo isso Com esta família Então Eu vou te provar Que Jesus é mais forte Do que tu Demônio Em nome de Jesus Sai Amém Seja liberta Pelo poder Do nome de Jesus Aleluia Aqui tem uma mulher Escuta isso aqui Aqui tem uma mulher Que está com um princípio de anonia Muito forte no sangue E você sente tontura Só para você saber que Deus está falando com você Você sente tontura Deus quer tocar em você agora E essa tontura É que o espírito maligno De laminidite Está atingindo As tuas vias respiratórias Cadê você? É a senhora que está vivendo aí? Pronto Pode vir Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Vim pra lá Minha alma Seja Forte De novo Por favor Pastor Fecha Teus olhos Espírito Da mente Espírito Da anemia De enfermidade É uma ordem Agora Espírito Da resistência Solta a mente Nessa mulher Agora 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 demônio Agora demônio Agora Toda a tontura Receba a glória No nome de Jesus Será crê? Jesus Te dá na glória Essa tontura Aqui do centro Ela vai desaparecer A partir de hoje No nome de Jesus Receba a glória Para a glória Toda a tontura Seja Amor Escute Adão perdeu A chave do domínio E foi expulso Do éter E algumas pessoas O Senhor Me revela O Senhor me revelou Várias pessoas Que tem medo De demônio Eu quero Eu quero orar Por você Você que está Com medo De demônio Você não vai ter mais medo Corra pra carral Porque eu vou tocar em você E você vai receber a vitória Você não pode ter medo De domínio Você não pode ter medo De demônio Jesus Te deu a vitória É várias pessoas Não é só uma mulher Aqui vem uma corajosa Cadê? Cadê a segunda pessoa? Aqui já tem uma Eu não vou insistir Depois do culto A gente não vai orar A hora de orar é aqui agora Jesus está na casa E ele está dizendo A chave do domínio Precisa estar Nas mãos Aqui está vindo mais uma mulher Aqui está vindo Pega o neném dela Por favor Você sabia que você foi marcada? Para ser alguém Para que Deus fosse na terra Deus disse que já é tempo De tomar aposta ali O que ele tinha pedido Sai do banco E assuma o papel Que Deus tem pra ti Deus te chamará Intercessora Intercessora Sobre a tua vida Eu sinto uma opção poderosa Receba a minha opção Em nome de Jesus Esse é o domínio Estão sobre as minhas mãos E o Senhor Não tenha medo Porque os demônios Vocês aprenderão a voz Para a festa Que está sobre a minha vida Eu já sou Indecado Com toda a sua experiência Então os homens Teram o salão Depois receba a palavra Receba a palavra Receba a palavra Em nome de Jesus Demônio Tu não vai mais ter que Nesta mulher Pelo poder Em nome de Jesus Aleluia Só Eu ministro autoritário Sobre a palavra Em nome de Jesus Certo que ele é? Não Estou espiritual É espiritual O Senhor está dizendo Que essa mulher Não é mulher de banco Não é mulher de banco Está dizendo que essa mulher É mulher Que vai montar Que vai trabalhar Que vai batalhar É intercessora Para a palavra de Deus E o Senhor Desperta Com vitória Porque a glória Do Senhor É a promessa Deu em vós Uma marcada Nem de procura Jesus vai te pegar Foi Ele já foi contigo Também Essa forma Amém Senhor eu quero Pelo poder Do teu Espírito Feche os olhos Espírito certo Aleluia Jesus Toma a palavra Toma a palavra Santo Teu Toma a palavra Jesus Visita Agora o corpo Visita Só o que você quer Queridos Esta já é a oração Não é? Visita Trabalhe agora Depois só até noite Então vai tomar Do posse Vai recebendo Reabensa Amém 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 O que foi para mim a cruz Me dá a vitória Peste a hora Eu vi um cansaço Muito grande sobre o teu corpo físico É como se fosse um mundo macio Com o peso que vem na cabeça E todo o teu corpo fica pesado E responde nas pernas É assim, não é? Em nome de Jesus, a partir de agora Tinha o óculos dela para mim Tinha o óculos dela para mim Fecha os teus olhos Espírito maligno de bênção Por terra É pastor Botei algo aqui Cima do ex-sofo a dor dela Cima do ex-sofo a dor dela Espírito Santo Visita o ex-sofo desta mulher a morte Visita a mente desta mulher A cabeça desta mulher Dizendo o ovário dela A bexiga O útero As tropas Valeu-se Eu refiro a esse espírito De eternidade Que desce pela perna E vai ter as pernas Eu refiro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Salve Todo bom Todo bom Sobre Salve Vai perto Vai perto Receba a porta a libertação completa na mente tudo o ar dentro da mente que impede que a palavra fortifique saia os antepassados dessa mulher não glorificaram a Deus e foram incrédulos serviram deuses estranhos e eu vi o demônio viajando de geração em geração demônios esses que estão em um dos meus livros ali nos exterminadores de riqueza quem são os exterminadores de riqueza? Joel capítulo 1, a língua diz que o que ficou do migrador veio o cortador e cortou o que ficou do cortador veio o devorador e devorou e o que ficou do devorador veio o destruidor e destruiu eu vi esse demônio viajando na geração em geração em geração sabe fazendo o que irmão? trazendo prejuízos prejuízos emocionais prejuízos familiares e prejuízos financeiros e eu quero repreender esse demônio hoje que viaja vir as gerações em nome de Jesus em nome de Jesus recebe o amido em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu te adençoo para a glória de Deus eu te adençoo Senhor, eu visito os negros desde homem os negros os tendões as articulações eu ministro sobre ele restauração olha pra mim olha pra mim o Senhor está tocando em algo muito profundo na tua medula para que haja eu vi um desequilíbrio para que tu não pudesse ter firmeza o Senhor está te dando agora esta firmeza no nome de Jesus eu te adençoo receba receba agora a cura para a glória eu te adençoo deixa eu tocar nessa mulher eu te adençoo pegue a minha mulher sofrimento tristeza chegou teu filho é uma hora não estou te pedindo pegue as tuas forças pegue as tuas forças pegue as tuas forças pegue as tuas forças eu ministro sobre a vida desta mulher em nome de Jesus que se pergunte saia vamos prontar tua glória vai pra cá irmãos existe algo muito século aí de vocês escuta isso aqui existe algumas pessoas aqui no nosso meio depois dessa eu vou lá ver o colete que eu vou devolver para o reverendo mas eu preciso fazer isso aqui o Senhor me mostrava que o espírito maligno do pancá-rota quem é esse espírito maligno? é aquele que você começa uma coisa e sempre fica pelo meio você não chega no fim o Senhor me mostrava várias pessoas que começou vários projetos várias coisas e só chegou no meio você não consegue chegar no fim eu quero tocar em você porque esse espírito maligno ele vai ter que sair porque Deus é fiel cadê você? pode vir pode vir foi várias pessoas que eu vi vamos provar o real é tua presença vamos provar tua mel e volta vamos provar vamos provar tua glória e volta a presença vamos provar tua glória e volta vamos provar tua glória e volta vamos provar Tua glória e eu dade Vamos cantar, tu é real É tua presença Vamos cantar Tua glória e eu dade Vamos cantar, tu é real É tua presença A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Espírito maligno de suicídio de tristeza só desta criança é uma ordem só desta criança Vem. Amém. Pai, eu vou andar para que esse Espírito maligno, que voa, desapareça da sua vida, e maniar onde nós vamos continuar o erro, pelo poder do Senhor Jesus. Bota a mão em cima do seu coração. Aleluia! Quando o homem é sério, quando faz festa de amor. Quando é sério, quando faz água, quando é sério, traz o homem para enxugar. Homem que tem honra, faz isso. A honra é uma árvore. Por isso vocês estão muito parabéns. Veja os olhos. Veja os olhos. Veja os olhos. Pai, eu quero te pedir agora em nome de Jesus de Nazaré. Aonde vai te ver o demônio agora? Eu sou o demônio que migra, que corta, que devora, que destrói. Eu sou o demônio sobre a miséria. Eu sou o demônio da razão que está destruindo a vida das pessoas. Aonde vai te ver agora? Eu te lembro agora. Eu te lembro agora. Eu te lembro agora. Eu te lembro agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou pedir o apóstolo, o pastor e a pastora. Entre no meio desse povo e vai tacando nesse povo. Em nome de Jesus, vai tacando. Apóstolo, desagino, entra no meio desse povo, vai tacando. Vai tacando. Vai tacando. Vai tacando. Vai tacando. Vai tacando. Toma o Espírito Santo Toma o Espírito Santo Toma o Espírito Santo Toma, toma, toma Toma o Espírito Santo Toma o Espírito Santo E aí sim Toma, toma, toma Toma o Espírito Santo Vai trocar uma das casinhas Do homem que ele trabalha Do espirito maligno Vai trocando Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ele não vem Jesus Toma a água, toma a machada Meu Deus Meu Deus Demorou Demorou A orina de velho Dá o seu prato, meu Deus Não está tendo a escravizar essa mulher Não está tendo a escravizar essa família Bora, bora Bora, bora Para ser queimado Em nome de Jesus Na passagem, em nome de Jesus Na passagem agora, para ser queimado Em nome de Jesus, solta ela Solta a família dela Não está tendo a escravizar essa mulher Bora É carrua Em nome de Jesus Bora, Maria Tem tentado destruir a vida dessa mulher Em nome de Jesus Sai 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 Em nome de Jesus 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 Nós temos uma palavra Do mundo do mar Do mundo do ar Em nome de Jesus A ordem que tiver É uma liberdade É uma liberdade É uma liberação Deus te abençoe Toda sorte de Deus Saúde Amém Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Saúde Em nome de Jesus Vamos ficar todos em pé Todos, todos, todos É muita libertação Aleluia 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 Aleluia